A gente tem o Haaretz noticiando que um ataque letal de drones hutis em Tel Aviv marca então essa nova fase dramática para a guerra desde o 7 de outubro. Os hutis, armados com armas de longo alcance, cada vez mais sofisticadas, fornecidas pelo Irã, isso quem diz é o próprio Haaretz, dizem que Tel Aviv será agora um alvo principal. Isso significa que a guerra multifrontal de Israel ficou mais difícil e o conflito está definido para se tornar regional. Os vídeos na internet que mostram esse ataque são bastante chocantes, né? Dá para ver de fato esse drone adentrando ali, saindo da praia, entrando em Tel Aviv e explodindo. Parece que uma pessoa foi morta e há feridos, professor. Eu recebi essas notícias, esses vídeos, nesta madrugada, antes mesmo que os portais internacionais, os portais brasileiros dessem essas notícias, né? Como o nosso programa começa às 10h30, então aí os portais internacionais e mesmo os portais brasileiros começaram a noticiar. Nós, então, estamos trazendo aí, junto com os portais brasileiros, a Folha de São Paulo, nesse momento, não noticia esse assunto ainda, né? Só o Globo, no Brasil, que está dando essa notícia. Por que ela é uma notícia bombástica? Um drone que custa 10 mil dólares, vindo do mar Mediterrâneo, lançado pelos Hutis. Os Hutis são uma organização da resistência guerrilheira que apoia os palestinos. Eles governam o Iêmen, que fica ali no mar da Arábia, na ponta do Golfo Pérsico. Ele deve ter, no Mar Vermelho, ele deve ter andado ali mais ou menos uns 5 mil quilômetros. Você imagina, é um chamado drone kamikaze, ele não volta, né? Então, mas é um drone de alta performance. Ele tem que ter combustível para viajar e ele carregava uma quantidade de explosivo, né? Veja lá a imagem da explosão. Até o momento, temos notícia de um morto e oito feridos. Não sabemos a gravidade dos feridos. Essa imagem é feita no térreo de um lugar em frente ao hotel onde explodiu. Mas por que isso é muito importante do ponto de vista geopolítico mundial? Porque Israel se gaba de ter o maior sistema antimísseis do mundo. É o chamado Iron Dome, o domo de ferro, montado por bilhões e bilhões de dólares dos Estados Unidos. E eles dizem que abatem entre 7 e 9 a cada 10 mísseis jogados. Não é bem verdade, mas vamos ficar com isso. Mas não conseguiu abater um drone vindo do mar Mediterrâneo. Se ele veio do mar Mediterrâneo, ele passou ali pelo Gil Baltar, Oceano Atlântico, o canal de Suez, Mar Vermelho. É impressionante a trajetória e não foi detectado. Como ele veio pelo Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo, ele não passou por cima de nenhum dos países árabes que não é que são amigos de Israel. Eles não são inimigos talvez de Israel. Então não ajudaram a bater. Mas ele sobrevoou uma pequena parte. Como ele entrou pelo Mar Mediterrâneo, ele chegou rapidamente. Tel Aviv fica ali, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Então ele, alguns, um, dois, três quilômetros da praia, né? Mas isso foi uma vitória, digamos, da resistência rute que apoia os palestinos. Então este assunto está em todos os jornais do mundo inteiro. Não está ainda na Folha, no Estado. Apenas o Globo noticiou e nós estamos noticiando em primeira mão aqui na TVT. É esse assunto do momento. O que é isso? Apenas o Globo noticiou.